Nunca perdi Nunca senti nem aqui nem ali um amor assim Nunca perdi nem senti nem vivi um amor assim E a partir daí o que será não sei E eu já não sei será morta a mãe E a partir daí o que será não sei E eu já não sei será morta a mãe O que eu perdi por aqui, por ali O que foi, foi tanto O que eu senti por aqui, por ali O que foi, foi dor O que eu vivi por aqui, por ali O que foi, foi pouco Nunca perdi nem senti nem vivi um amor assim